A primeira série brasileira sobre os bastidores do universo das Misses, você acompanha no canal You Miss. Com o formato que mistura documentário e reality show, os episódios de Behind the Crown mostram o dia a dia do confinamento das candidatas do Miss Universal. Mulheres reais que estudam, trabalham, lutam por causas e estão atrás de um sonho. Afinal, quais são as suas histórias? Suas opiniões? O que é preciso para conquistar essa coroa? Através dos episódios de Behind the Crown você pode acompanhar a rotina das candidatas que são mais que um símbolo de beleza. Elas têm o propósito de conquistar seus espaços, difundir em suas vozes e serem influenciadoras para as novas gerações. Elas representam a mulher de um novo tempo. Expectativa Desafio Atenção Ansiedade Alegria E muita emoção Confira isso e muito mais nas duas primeiras temporadas da série no canal You Miss, disponível na plataforma Assault TV. Acesse agora a galeria de vídeos do canal para maratonar os conteúdos. E em 2023, vem aí! A terceira temporada de Behind the Crown A terceira temporada de Behind the Crown A terceira temporada de Behind the Crown